Música Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Casos de naufrágios provocam discursões sobre a segurança nos rios da Amazônia. Conheça as novas regras para o desarmamento. Entidades de defesa da terra se mobilizam para debater a violência no campo. Conheça os procedimentos depois da cirurgia bariátrica. Os índices de pessoas com cárie caíram no Brasil. E na entrevista de hoje vamos falar sobre violência no campo. Hoje é terça-feira, 20 de junho e o Nazaré Notícias já está no ar. Música E vamos começar o Nazaré Notícias de hoje falando de segurança nos rios da Amazônia. Em época de férias, a navegação nos rios da Amazônia fica mais intensa. Muitas embarcações navegam sem a segurança devida. Superlotação e equipamentos. Os casos de naufrágios provocam discursões sobre a segurança desta navegação aqui na Amazônia. Nestas embarcações é obrigatório o uso de colete salva-vidas. Um dos itens essenciais para a segurança nos rios. As embarcações maiores que possuem motor, tipo lanches ou iates, essas embarcações obrigatoriamente têm que ser registradas aqui na capitania. No momento do registro, nós verificamos toda a parte documental da embarcação, a certificação, verificamos a parte do material de salvatagem que é obrigatório. O uso de colete para todos os passageiros, sendo que mantendo, se for uma embarcação que transporta passageiros, nós exigimos uma quantidade mínima de 10% de colete para crianças. A fiscalização das águas na Amazônia Oriental é realizada pela capitania dos portos. Ao lado da Marinha do Brasil, o órgão é responsável pela segurança nas embarcações. Nós temos duas atividades básicas. A atividade de fiscalização, de uma norma que rege a lei de segurança do tráfego aquaviário. E nós temos também uma ação de prevenção. Essas ações englobam ministrarmos cursos, fazermos palestras, atuarmos de forma itinerante nas localidades onde temos a maior incidência de atividades de pesca, por exemplo. Como na região amazônica, muita gente sobrevive da pesca artesanal, fica difícil para os órgãos de controle fiscalizarem esse tipo de embarcação. Pelo fato dos barcos não serem registrados na capitania dos portos, a única forma de prevenção é a conscientização. Essa ação preventiva, ela engloba ministrar cursos em comunidades, em ribeirinhas, por exemplo, aqui as comunidades de pesca. Aquele pescador artesanal que não tem oportunidade de comparecer aqui à capital Belém, nós fazemos um trabalho itinerante e vamos até a localidade dele, a sua coluna de pesca e ministramos o curso para que ele tenha noções básicas de segurança e que crie uma mentalidade de segurança dentro da sua categoria. Além do não uso do colete salva-vidas, um problema comum encontrado nas embarcações da Amazônia é a superlotação, que de acordo com a capitania é fiscalizada nos portos. O trabalho da Marinha é quando a embarcação está navegando e nós fazemos uma abordagem dessa embarcação, ela se dirigindo para o seu destino. E nessa ocasião, aí nós verificamos a quantidade do excesso de passageiros. Se for observar um excesso de passageiros, automaticamente é determinado que essa embarcação retorne ao seu porto de origem. Não pode navegar com excesso de passageiros. Para denunciar irregularidades na segurança das embarcações, é necessário acionar a capitania dos portos, no telefone 0800 280 7200. Os debates sobre a revisão do licenciamento ambiental da usina hidrelétrica de Tucuruí, localizada às margens do rio Tocantins, será tema de oficinas colaborativas, promovidas pelas Secretarias de Meio Ambiente e Sustentabilidade, com o apoio do Instituto de Desenvolvimento Florestal e Biodiversidade do Pará, a partir de hoje, em municípios do interior do Pará. As oficinas abertas ao público serão realizadas no dia 20, hoje, em Cametá, no dia 22, em Igarapé-Miri e no próximo dia 27, em Abaitetuba. A proposta é englobar outros municípios, entre eles, Limoeiro do Ajuru, Baião, Mocajuba, Barcarena, Oeiras e Moju. A usina hidrelétrica de Tucuruí foi inaugurada em 1984. O empreendimento, localizado a cerca de 300 quilômetros de Belém, alterou não apenas a configuração geográfica, mas a base econômica e a vida da população local. E agora vamos falar de desarmamento, que algumas lacunas do Estatuto do Desarmamento foram preenchidas com novas regras que trazem alterações que flexibilizam prazos. Entre as alterações estão validados de porte de armas ampliados de 3 para 5 anos e o atestado de capacidade técnica, que prova habilidade para manusear uma arma que antes era renovado após 3 anos e agora pode ser feito em 10. O Estatuto do Desarmamento é uma legislação aprovada pelo Congresso, sancionada pelo presidente, mas existem algumas lacunas que podem ser regulamentadas por decreto presidencial, por portarias, e de lá pra cá algumas mudanças foram feitas. As mais recentes, que eu posso citar, foi a mudança com relação à validade do registro de armas, que passou de 3 a 5 anos. Tem a questão também do laudo de capacidade de aptidão, que agora tem a validade de 10 anos. Temos também a questão do atirador esportivo, que antes não poderia andar com a arma municiada, pronta para uso, até o seu local de treino, e agora já pode, segundo a portaria expedida pelo Exército, que é quem controla essa questão dos atiradores esportivos. Uma das principais vantagens das novas regras é o fato de a polícia poder utilizar as armas apreendidas antes. Essas armas eram destruídas, ainda que estivessem em boas condições. Anteriormente, as armas apreendidas eram obrigatoriamente destruídas, depois de serem periciadas. Elas eram encaminhadas para o Exército para destruição. Agora a polícia pode, e o Exército também, usar essas armas apreendidas desde que tenha autorização judicial e que estejam em boas condições de uso. As novas regras não trazem grandes alterações no Estatuto e não mudam quanto a ter posse ou porte de armas. Na verdade, as mudanças, na minha opinião, não são tão significativas. A mudança do prazo de 3 para 5 anos, a pessoa que tem condições de ter uma arma por 3 anos passa a ter condições de ter por 5 anos. E isso pode ser prorrogado, desde que a pessoa mantenha as mesmas condições. Se a pessoa for presa, automaticamente ela perde esse direito de ter arma. Então, a mudança do prazo de 3 para 5 é mais uma questão de evitar que o cidadão venha com mais frequência na polícia fazer todo o processo de renovação. Para adquirir a arma de fogo, que é diferente de portar, o primeiro passo para portar a arma é você adquirir a arma. Necessariamente tem que preencher alguns requisitos. Tem que ter 25 anos de idade, no mínimo. Certidões de antecedentes criminais. Não pode ter nenhum tipo de condenação, responder processo criminal, especificamente. comprovar a efetiva necessidade da arma de fogo. Tem que ter um teste de aptidão, teste de aptidão técnica e um teste psicológico, também comprovando que você tem condições de usar a arma. Além disso, o pagamento de taxa e o comprovante da necessidade de você adquirir a arma. Esse é para você ter a arma em casa, registrada. Você não pode portar a arma. Para você portar, é uma solicitação a mais que você fazer, é um novo processo, que vai passar pela Polícia Federal para análise. E, além de todos esses requisitos da aquisição, você também tem que mostrar que exerce uma atividade de risco ou que está sob alguma ameaça à sua integridade ou de sua família. As penalidades para quem for flagrado com posse ou porte de armas de forma irregular variam de acordo com o crime. A posse ilegal de arma de fogo, que é o fato do cidadão ter arma ilegal em casa ou no local de trabalho, é um crime de detenção de 1 a 3 anos. Já o porte ilegal, que se divide em duas situações, o porte ilegal de arma de calibre permitido e o posse ilegal de calibre restrito. Nesse caso, as penas são mais duras. São penas de reclusão, de 2 a 4 anos para o caso de calibre permitido e de 3 a 6 anos para o caso de porte de calibre restrito. O calibre restrito é aquele que ele é específico das forças policiais e as forças armadas. Então, o cidadão não pode, em hipótese alguma, ter uma arma dessa. E vamos voltar a falar sobre segurança agora nas fronteiras do Brasil. Mais de 5 mil soldados começaram a fazer a segurança da fronteira de Rondônia e Acre por meio da 11ª Operação Agatacuraré. Além dos dois estados, a operação abrange as fronteiras dos estados de Mato Grosso do Sul, Amazonas e Pará. Em Rondônia e Acre, a operação será feita pela 17ª Brigada de Infantaria da Selva. Conforme o Exército, faz parte do Plano Estratégico de Fronteiras do Governo Federal, que foi criado como meio de acautelar e impedir a ação de criminosos na fronteira do Brasil com outros 10 países sul-americanos. A operação é feita uma vez ao ano. O objetivo da missão está nas táticas para coibir delitos como narcotráfico, contrabando e descaminho, tráfico de armas e munições, crimes ambientais, imigração e garimpos ilegais. E agora vamos falar de violência no campo. Ontem, cinco entidades de defesa da terra se mobilizaram para debater a violência no campo. Trabalhadores rurais de todos os municípios se fizeram presentes no seminário que cobrou a reforma agrária e a segurança pública. Familiares lembraram das vítimas de violência no campo e instituições se mobilizaram no combate ao crime cada vez mais crescente no Estado. O objetivo desse seminário é justamente unir as entidades dos movimentos sociais para poder denunciar a situação de violência que existe no campo. Nós entendemos que a ausência de políticas públicas na área da reforma agrária, que é a obrigação do INCRA, portanto, do governo federal, essas políticas públicas desapareceram. Entre as principais discussões apresentadas aqui estão a reforma agrária, a segurança pública e o direito dos trabalhadores rurais. Nós entendemos que a terra tem que ter um papel social. O direito que nós achamos que é fundamental é que o trabalhador precisa de terra para reproduzir. Se não, ele vem para a cidade, vem para as capitais, morar nas periferias de Belém, de Ananindeua, das principais cidades do nosso Estado. Então, o trabalhador rural, a trabalhadora, tem o direito à terra. Falta o governo criar coragem, vergonha e uma atitude política de garantir uma política de reforma agrária para esses trabalhadores que estão ocupando essas terras. Para a Comissão Pastoral da Terra, a violência no campo precisa de um basta. O que mais motiva é a indústria, ou a estrutura agrária no Pará, em que deixam aberto o avanço do latifúndio, da grilagem violenta, o crescimento da impunidade. O que agrava também é o judiciário que é sempre parcial do lado latifúndio, mas, sobretudo, o agravante mesmo é o fortalecimento da violência no campo pelo latifúndio. Porque o governo federal, esse governo que está aí, deixou em aberto o avanço desse latifúndio e todas as suas forças. E a cidadania não pode tolerar isso. Nós merecemos um Estado de direito onde os direitos humanos, direitos camponês, direitos indígenas, que não bola, sejam respeitados conforme a Constituição. Portanto, esse é um grito de basta a violência no campo, basta a impunidade. E justamente para falar sobre a violência no campo, a disputa por terras tem desencadeado, historicamente, uma série de conflitos fundiários no Brasil. O Pará lidera o ranking de assassinatos no campo. Só em 2016 foram 61 assassinatos. E para falar sobre essa violência, Larissa Cristina conversa com o padre Paulo Joanil, da Pastoral da Terra. Não é isso, Larissa? É isso mesmo, Marcos. Somente nos primeiros quatro meses agora deste ano, 20 pessoas já perderam a vida em relação a conflitos agrários em todo o país. Para que a gente possa entender mais sobre esse assunto, principalmente esses números divulgados pela Comissão Pastoral da Terra, aqui ao meu lado hoje está o padre Paulo Joanil, que é da CPT, aqui no nosso Estado do Pará. Se você quiser participar da nossa entrevista, enviar alguma mensagem para a gente, mande para o nosso WhatsApp, o número é 988023444. Padre Paulo, quando a gente observa os números divulgados nesse relatório anual que a Comissão Pastoral da Terra divulga, a gente vê um crescimento muito grande nesses casos relacionados à violência no campo. No que a gente pode atribuir esse crescimento tão elevado? Olha, os números expressam uma história. Por detrás dos números são centenas de vidas de trabalhadores rurais, suas famílias, que estão sendo, de certa maneira, massacrados. Não só com a perca do seu meio de vida, sobrevivência, o pão de cada dia, mas são as várias formas violentas que chegam ao ponto de tirar-lhes a vida, tirar o seu lugar de vida. Tirar a segurança, tirar a liberdade. Então, para a Comissão Pastoral da Terra, nós não fazemos coleta de números frios, como se fosse um catálogo de dados, mas sim, por detrás dos números, desgraçadamente, tem uma história violenta, onde, de um lado, é o povo humilde e pobre, sem terra, que muitos, a maioria, estão já há anos ocupando o seu pedacinho de terra para o pão de cada dia e também para o pão na mesa de quem vive na cidade. Há já visto que o alimento que nós consumimos, 70% vem da agricultura familiar e são os mais vitimados por uma agressão muitas vezes patrocinadas pelo Estado, que, na maioria das vezes, é ausente no sentido de garantir o direito a permanecer na terra, além de outras garantias de saúde e de educação para o homem do campo. Portanto, no relatório de conflitos que, a cada ano, a CPT coloca a público e foi lançado no último dia 17 de abril na CNBB de Brasília, trazem números que nos deixam-se muitíssimos preocupados com o crescendo da violência contra os trabalhadores rurais no Brasil. E aqui no nosso Estado, Pará, desgraçadamente, continuamos, no primeiro lugar, nesse ranking sangrento de violações de todos os tipos. Também da prática do crime de hondo, do trabalho escravo. Na introdução desse relatório, que é o último lançado agora, em 2016, logo na introdução, nós temos aqui uma afirmação que, para a gente entender melhor o contexto gerador, ou as causas geradoras, digo o que está acontecendo hoje e sempre tem acontecido. E quem faz essa colocação é o Frei Leonardo Boff, teólogo. Diz o seguinte, nós somos herdeiros de quatro sombras que pesam sobre nós e que originaram e originam a violência no campo. Primeiro, o nosso passado colonial violento. Segundo, o genocídio indígena, que tem sido, nos últimos 10, 15 anos, os piores massacres ocorridos no país. E nesse último mês, aqui na Amazônia, Mato Grosso, nem se fala, e aqui no Maranhão, esse massacre terrível que acompanhamos. Terce, a segunda sombra que origina essa violência. A terceira sombra, segundo o Leonardo Boff, é a escravidão. A mais nefasta de todas as sombras. E, em seguida, a lei de terras. O que é a lei de terras? Está no nosso histórico do Brasil. É a exclusão dos pobres e afrodescendentes do acesso à terra. E os entregou o Estado ao arbítrio do grande latifúndio, submetidos a trabalhos sem garantias sociais. E aqui no Pará, a gente tem que colocar também uma quinta sombra, é a impunidade. Então, esses fatores todos são geradores de tanto massacre, tanta violência que ocorre no campo, sobretudo tirando vidas dos pobres, indefesos. E essas vidas são tiradas das várias maneiras, dos requintes da crueldade. Por exemplo, na ocasião de despejos. Quando há um aliminar de despejo, de um assentamento, de um acampamento, não só a polícia militar está ali executando o cumprimento da lei de um aliminar, mas também executa crimes. Queima as casas, muitas vezes envenena as criações do povo, envenena a fonte, o poço. Quer dizer, é um massacre para dar uma lição para os camponeses. Vocês não merecem viver nessa terra. Aqui merece viver quem tem o poder do capital. O que é importante a gente esclarecer também, Padre Paulo, é que na maioria das vezes, o único apoio que esse agricultor tem é justamente de entidades como a Comissão Pastoral da Terra, como o Conselho Indigenista Missionário, já que existe uma forte ausência do poder público nesse trabalho mais voltado à reforma agrária. É uma realidade. Isso é histórico, desde que a CNBB, por meio dos bispos lá do Centro-Oeste, criaram esse organismo pastoral, que é a Comissão Pastoral da Terra, assim como o Conselho Indigenista Missionário, para ser o braço da igreja solidária, compassiva, samaritana, ao desertar dessa terra. Então, a nossa missão é uma missão profética. É a presença da igreja, é o olhar misericordioso da igreja, através dessas comissões, dos organismos pastorais, na defesa da vida. O que está em jogo é a defesa da vida. E a vida do mais vulnerável, do mais sofrido, do mais massacrado nesse solo. Então, a missão da CPT, nesses 42 anos que existe no Brasil, e aqui no Pará há 40 anos, é esse olhar do próprio Cristo e dos pastores às ovelhas mais sofridas e sangradas nesse chão. E nós temos, claro, que essa missão muitas vezes não é compreendida por outros setores da sociedade que tem o único interesse, o lucro, o bolso, o capital, e aí é o latifúndio que predomina. Nós continuaremos com muita paixão essa missão, porque é nosso dever. É dever da fé, é um dever missionário de toda a igreja. E a gente entristece. Nós todos sofremos junto do povo ao ver tantas vidas ceifadas por uma violência sem motivo assim humano. Mas tem um motivo. O motivo é o saque de um patrimônio do povo, que é a terra, a mãe, nossa Pachamama, como dizem os povos indígenas, para dar vez e voz ao grande capital, aos grandes projetos. Hoje tem um nome muito próprio, muito repetido, que é o agronegócio. Então, a igreja, por meio de todos os seus documentos, agora recentemente a CNBB, pela ética cristã, questiona que modelo é esse, que progresso é esse, as custas de sangue derramado, as custas da violação de direitos, as custas do suor do povo. Isso não é desenvolvimento, isso é barbárie. E nós sabemos que o único objetivo desse setor é os bolsos. E para nós, o nosso interesse são as vidas. E não há vida sem terra, sem água, sem respeito ao meio ambiente, sem a floresta em pé também. Então, é todo um conjunto. E tudo isso está muito bem colocado na encíclica do Papa, louvado seja o laudato se. Para nós, esse presente do Papa Francisco nos deu muito ânimo. e as recentes declarações também dos bispos do Brasil. Com certeza, com essa mensagem, Padre Paulinho, eu agradeço a sua presença aqui no Nazaré Notícias. Se você ficou com alguma dúvida, quiser mandar uma pergunta para a gente, envie para o nosso WhatsApp, o número é 98802-3444. A gente responde aqui para você. O Padre Paulo, ele vai estar presente com a gente também, um diálogo aberto, para que a gente possa continuar na próxima semana falando sobre esse tema referente aos conflitos agrários aqui no Estado do Pará e em todo o país. Marcos, eu volto com você. Obrigado, Larissa. Obrigado, Padre Paulino. E nesta segunda-feira, grupos de ativismo social e trabalhadores rurais se reuniram em acampamento no município de Pau d'Arco, no sul do Pará. No local, no último dia 24, dez agricultores foram assassinados durante reintegração de posse das polícias civil e militar. O acampamento fica à margem da fazenda Santa Lúcia, que foi ocupada inicialmente em 2013 e, desde então, segue em disputa com uma série de reintegrações de posse e novas ocupações. E agora você acompanha a previsão do tempo para esta quarta-feira em alguns municípios da Amazônia. Para Belém, capital paraense, a previsão é de tempo parcialmente nublado com possibilidade de pancadas de chuva a qualquer momento do dia. A temperatura mínima deve chegar aos 24 graus com a máxima de 34. Em Alenquer, oeste do Pará, o sol deve aparecer entre nuvens, mas sem possibilidade de chuva. Com tempo firme ao longo de todo o dia, as temperaturas podem variar entre 25 e 33 graus. Já em Carutapera, no estado do Maranhão, o tempo não chega a fechar, mas na quarta-feira também não deve ser de muito sol, já que o tempo deve ficar encoberto durante todo o dia. A temperatura mínima prevista é de 24 graus com a máxima de 29. O Tribunal de Justiça do Pará está realizando desde ontem um esforço concentrado para avaliar todos os processos de mulheres presas provisórias custodiadas aqui em Belém e nas casas penais do interior do Pará. Os trabalhos coordenados pelo Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário vão reavaliar todas as prisões decretadas verificando a duração e os requisitos que levaram à custódia da presa, bem como a real necessidade de manutenção da prisão. Todos os processos referentes às presas provisórias com data de prisão igual ou superior a 180 dias devem ser julgados até o dia 30 de agosto de 2017. Os mototaxistas que operam em Rio Branco, no Acre, têm 175 dias para implantarem o mototaxímetro. A portaria foi publicada no Diário Oficial do Estado do Acre na última semana. Maida Leal tem mais informações. Marcos, a proposta do projeto é padronizar os valores cobrados pelos mototaxistas de Rio Branco. No início de maio, alguns trabalhadores já começaram a fazer a implantação do aparelho. Mas agora, com a publicação da portaria, todos os 560 permissionários são obrigados a se adequar à medida. O sindicato dos mototaxistas informou que agora está ocorrendo a fase de compra dos aparelhos. E a implementação será dentro de 30 dias. Maira Leal, para o Nazaré Notícias. E você pode participar da produção aqui do Nazaré Notícias. É só enviar para nós sugestões de entrevistas ou de reportagens pelo nosso WhatsApp. O número é 988023444. E aí você informa o seu nome e a sua cidade. E você acompanha ainda nesta edição conheça os procedimentos depois da cirurgia bariátrica. Os índices de pessoas com cárie caíram no Brasil. E voltamos com o Nazaré Notícias e vamos falar de saúde. A cirurgia bariátrica é uma alternativa para a redução de peso. É indicada para pessoas que não conseguem perder peso com atividades físicas e dietas. Porém, só a cirurgia não é suficiente. Também é necessária uma mudança completa de comportamento. Antes de realizar a cirurgia bariátrica, o paciente precisa passar por vários profissionais. Como nutricionista, psicólogo, endocrinologista. Tudo para garantir que o processo de perda de peso seja efetivo. Pois o pós-operatório requer grandes mudanças de hábito. O pós-operatório, geralmente, a gente divide em duas etapas. Os primeiros 30 dias, que seria o pós-operatório imediato, a cirurgia. No qual o paciente vai se readaptar à ingestão de alimentos basicamente líquidos e pastosos. E é importante, para esse processo, no pré-operatório, ele já ter feito um preparo, tanto da parte nutricional quanto psicológica, iniciar a suplementação de vitaminas e minerais, porque essa é uma fase de extremo déficit calórico. É a fase que o indivíduo mais perde peso. Então, são 15 dias de alimentos líquidos, 15 dias de alimentos já pastosos. A partir do 30º dia, o paciente já pode iniciar alimentos sólidos de fácil digestão. Por exemplo, purê, a sopinha batida, a carne moída, o frango desfiado. E daí, ele vai lentamente progredindo em relação à consistência dos alimentos. Só a cirurgia não é suficiente. O paciente precisa se reeducar, aliando mudanças alimentares com atividade física. Tudo para evitar o reganho de peso. Vários estudos mostram teorias a respeito do reganho de peso. E hoje, a taxa gira em torno de 34% a 35% de reganho após os primeiros cinco anos. Então, pelo menos três em cada dez indivíduos que fizeram bariátrica vão engordar novamente. Existe um reganho que é considerado esperado, de até cinco quilos. Mais do que isso, não. E o que acontece? As alterações químicas que acontecem nos primeiros dois anos, elas tendem a voltar para o que havia no início da cirurgia bariátrica. E quando eu falo em alterações químicas, são as mudanças hormonais que acontecem no nosso corpo, decorrente desse processo cirúrgico. Então, o hormônio grelina, por exemplo, que é o hormônio da fome, é o hormônio da gula, ele diminui drasticamente depois da cirurgia bariátrica. Mas os estudos já mostraram que após dois anos, ele volta a subir. Não se sabe ainda o motivo exato, mas isso ocorre. E isso pode fazer com que o indivíduo tenha mais fome novamente e busque alimentos mais calóricos. No Pará, a cirurgia bariátrica é realizada pelo SUS no Centro Hospitalar de Ambitar. O hospital realiza uma média de 100 cirurgias por ano. E existem mais de 400 pacientes esperando para realizar um procedimento. Após a cirurgia, se o processo de adaptação não for feito de forma correta, se intensifica a possibilidade de surgir outras doenças. Os riscos são ainda maiores, porque o indivíduo passa a ter, se ele não fizer o tratamento adequado, uma perda da massa óssea, com risco maior de osteoporose. E o ganho de peso pode trazer um sério risco de fratura. Além disso, o ganho de peso também pode contribuir para as complicações crônicas da obesidade. Hipertensão, diabetes, as artroses do joelho e da coluna, problemas de colesterol alto, triglicerídeos aumentados. E tudo isso vai culminar, pode levar com um risco cardiovascular maior, risco de infarto e AVC. E agora nós vamos falar de trânsito. Dentro de um ano, a cidade de Rio Branco conseguiu diminuir o número de acidentes de trânsito em mais de 10%. O número de vítimas também caiu. A redução do número de acidentes de trânsito nas vias estaduais foi de 14% nos últimos cinco meses na cidade de Rio Branco, capital do Acre. A redução na quantidade de vítimas fatais também é satisfatória, com diminuição de 42% no mesmo período. A pesquisa é do Departamento de Trânsito do Acre e aponta que ao longo dos cinco primeiros meses de 2017, foram registrados apenas 1.565 acidentes. Enquanto no ano passado, no mesmo período, o número chegou a 1.817. Para o órgão, a redução só foi possível graças à conscientização dos motoristas da necessidade de respeitar as normas de trânsito. E agora nós vamos falar de economia. Há algum tempo, o tomate foi colocado no lugar de vilão da cesta básica do paraense e mais uma vez o preço do produto voltou a subir no estado do Pará. Uma pesquisa realizada pelo Diaese Pará nas principais feiras e supermercados da cidade paraense nos últimos meses revela que o tomate voltou a subir no estado. De acordo com o levantamento, a alta acumulada chega a cerca de 20% nos primeiros cinco meses do ano. Em janeiro, o fruto estava sendo comercializado a R$ 4,17. Em maio, o preço saltou para R$ 4,93. A alta está muito acima da inflação do período, fixada em 1,43%. Para o Diaese, o aumento se dá porque o tomate vendido no estado é cultivado em outros estados, além do próprio fator climático e da sazonalidade do fruto. E vamos voltar a falar sobre saúde. As taxas de cáries no Brasil caiu, segundo dados do Ministério da Saúde. 44% das pessoas com 12 anos estão livres desse problema bucal. Porém, há outro fenômeno que começa a incomodar, a erosão dentária. A erosão dentária está cada vez mais comum na população, principalmente entre adolescentes. A erosão ocorre quando o esmalte do dente é atacado por substâncias ácidas. A erosão dentária nada mais é do que o desgaste do esmalte que recobre o dente em função de substâncias ácidas. Essas substâncias são encontradas muito na alimentação, refrigerante, frutas cítricas, alimentos muito ácidos e também em pessoas que têm algum tipo de distúrbio gastroesofágico, como por exemplo o refluxo. Pacientes que estão sofrendo de bulimia também estão muito suscetíveis à erosão dentária. Os hábitos alimentares são o principal motivo para o aparecimento da doença. A ingestão em excesso de refrigerantes e sucos ácidos está totalmente relacionada à erosão dentária. Mas a lista de malfeitores não para por aí. Alimentos como isotônicos, energéticos, vinhos e até chá gelado podem ser prejudiciais ao esmalte do dente. A principal complicação é que quando ela vai avançando, ela começa a desgastar os dentes. Isso compromete a forma, consequentemente compromete também a função mastigatória. Essa é a principal consequência. Além de que no momento que a gente muda a forma do dente, a gente também está comprometendo a estética. O sintoma mais comum do problema é a hipersensibilidade nos dentes. Mas na maioria das vezes, a erosão só apresenta sintomas em estágio avançado. Por isso é importante consultar o dentista com frequência. O dentista é o profissional mais indicado para o diagnóstico desse problema porque o dente vai começar a apresentar algumas alterações. Normalmente o dente começa a ficar mais áspero, as pontas dos dentes da frente começam a ficar mais transparentes e dependendo do estágio o dente começa a ficar mais amarelado por conta do desgaste do esmalte, que é a principal consequência da erosão. Esses dentes começam a ficar mais amarelados pela exposição excessiva de dentina. Então o dentista realmente consegue identificar isso durante uma consulta de rotina. O tratamento principal é o combate das causas, principalmente com reeducação alimentar, que diminui a ingestão de alimentos ácidos. Procedimentos dentários são necessários em casos mais graves. Em estágios mais avançados a gente precisa intervir, realizar alguns tipos de procedimento, que podem ser alguns procedimentos mais simples, como flúor, selante, restaurações, ou até mesmo em casos mais avançados a gente precisa intervir com prótese, quando esses dentes já estão extremamente desgastados. Então o tratamento existe, vai depender do estágio em que a gente detecta esse problema. E vamos começar a falar sobre Sírio de Nazaré. A diretoria da Festa de Nazaré divulgou as atrações do Sírio Musical em Belém. A programação gratuita reúne shows de bandas católicas de todo o país e ocorre durante as noites da Quinzena Nazarena. As apresentações começam no dia 8 de outubro, às 8 horas da noite, na Concha Acústica da Praça Santuário. A cantora Eliana Ribeiro abre a programação que conta ainda com shows das bandas Anjos de Resgate, Tony Allison, Criço Alegria, dentre outros. O encerramento acontece no dia 22 de outubro com o espetáculo musical Canto das Irias, da comunidade Shalom. Nossa última reportagem de hoje é sobre a música e o ritmo que marcam esse período junino. O forró está em todas as cenas das festas juninas. Conheça a banda de forró das três e meia, que mantém viva a tradição do forró pé de serra, que ritimam as quadras juninas. Eita, forró das três e meia! Forró, chote, baião, ritmos que embalam a quadra junina e não importa o nome. Todos significam festa, um clima que a gente já vive nesse período. Basta ouvir a primeira nota e pronto. A quadra junina está montada e hoje a festa é aqui no Parque da Residência com a banda forró das três e meia, que está aqui ao meu lado. É o Vitor Vela e o Ribes Carneiro, eles que compõem essa banda maravilhosa. Um projeto que começou com o Ribes Carneiro. Ribes, eu queria que você falasse um pouquinho pra gente como foi que começou toda essa brincadeira, digamos assim. Então, eu viajei por um tempo pelo Brasil, assim, pela costa do Brasil, aprendendo a tocar sanfona, então já faz uns dois anos isso. Então, eu passei por várias experiências com forró, em Minas Gerais, no Espírito Santo, na Bahia. Fiquei um tempo em Recife tocando com bandas de lá. Ainda sou um estudante. E quando eu cheguei aqui, esse nome já existia, né? Eu já usava ele. E eu cheguei aqui em Belém, meados de novembro, reuni essa galera que a gente está fazendo hoje. E aí estamos fazendo forró. E aí estamos fazendo forró. Agora, assim, fazer esse ritmo, manter viva essa tradição, é um trabalho que é levado muito a sério, levado a sério por profissionais. O Vitor Velas está aqui ao meu lado. Ele que é professor de música também. Tem que ser assim, né? Com certeza. A música é resgatar a originalidade, né? Identificar as pessoas dentro de sua região, né? As pessoas precisam ter consciência de sua ancestralidade, de como é formada a sua sociedade, né? Então, a música é esse registro que fica marcado anos, décadas, séculos, e que é o material que pode ser utilizado a qualquer momento por essas pessoas que, muitas vezes, não sabem quem são. Então, manter a tradicionalidade, a música tradicional, é resgatar a origem do povo, sabe? Que muitas vezes desconhece. Mesmo que as pessoas não conheçam muito a história, não tem jeito. Em junho, quando a gente ouve a primeira notinha, aquela música tradicional, é inevitável não pensar no mês de junho, é inevitável não pensar em quadras meninas. Com certeza. Imaginar que a região nordeste é aqui ao lado, né? E somos completamente influenciados ao longo da história. Temos regiões do nordeste paraense, né? Como Bragança, Castanhal, que tem essa tradição do forró pé de serra, da sanfona, da zabumba, já aí construindo, criando, sobre as influências da música amazônica, né? O shot bragantino, entre outros ritmos já originais do nosso estado. Com certeza. É inevitável pensar no mês de junho e não ouvir ao longe o som de uma sanfona, de um triângulo, da zabumba. A gente, na verdade, nesse mês de junho, a gente acaba representando o povo nordestino em qualquer lugar do Brasil, né? E você não conhecia a sanfona, chegou lá com todo o respeito, como o Vitor coloca, e se dedicou, aprendeu, teve a humildade de aprender, de ir lá, de conhecer. Queria que você, para a gente finalizar, dissesse assim, o que as pessoas precisam saber, o que as pessoas precisam ter em mente para manter viva também essa tradição, tendo esse respeito, tendo esse carinho. É difícil o que dizer para as pessoas, né? Devia ser uma coisa meio óbvia. Eu não consigo imaginar, assim, um motivo. Sabe? A única coisa que eu posso fazer é tocar para elas e mostrar o quanto é bonito, assim. E se isso não convencer elas, eu fico sem palavras. Manter viva uma tradição é também uma forma de manter viva uma arte. O Rodrigo Etnos é artista e abraçou também o desafio de fazer a música nordestina. É a primeira vez que você realiza um projeto nessa linha? É, assim, diretamente com o forró, com a cultura do forró, né? E com essa formação pé de serra, né? Zabumba, Triângulo e Sanfona, assim, é a primeira vez que a gente está realizando aqui. E graças ao Riba, né? O Riba que fez uma viagem pelo Nordeste, se aprimorou na Sanfona, que é um instrumento, assim, que tem poucos tocadores aqui, que a gente conhece poucos tocadores aqui em Belém, né? Então, essa foi uma oportunidade, assim, bem ímpar mesmo de estar realizando aí esse projeto. Como você toca o carimbó e está vendo já essa tradição nordestina também, você entende mais essa questão de resistência? Porque lá também existe, né? A casa, na verdade, existe justamente para manter a tradição do carimbó. Exatamente, sim. O forró também, o forró pé de serra também é uma resistência, né? Uma cultura de resistência. E, assim, as pessoas às vezes têm esse pensamento de, não, a nossa cultura é o carimbó e tudo mais, esquecem, assim, que o nordestino, ele foi importantíssimo para a formação da cultura paraense, né? Influenciaram muito na nossa cultura, né? Então, assim, para a gente foi muito bacana e a gente sente muito em casa fazendo isso também, sabe? A gente toca carimbó também, todos nós tocamos carimbó, mas a gente sente bem à vontade fazendo um forrózinho aqui para a galera. A gente está perto do forró da gente mesmo, segura! E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de entrevistas ou reportagens, é só enviar para o nosso WhatsApp, número é o 988023444. Mas se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã, na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho